Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, eu sou o Kai. Esse vídeo aqui é mais uma OCP, mais uma oficina de criação de personagens. O tema de hoje dessa OCP que eu estava pensando é o seguinte, eu não sei o certo como eu debato ele, mas a gente vê o que acontece no processo. Dentre gambiarras em escombros, a necessária aceitação da derrota. Eu falei, esse título é um pouco problemático no português dele na verdade, não que o meu português seja bom, eu sou horrível em português, eu sou tipo um zero esquerdo em português. Falo da parte da escrita, a parte da fala também, mas enfim, não é assunto. Quanto eu quero dizer assim, dentre gambiarras em escombros, o que são gambiarras em escombros, pode pensar. São coisas que já não estão no seu formato original, ou que já estão adulteradas, ajeitadas, arrumadinhas, entre... sim, coisas que foram... Vocês sabem o que é uma gambiarra, vocês são brasileiros. O que é gambiarra em escombros? Quer dizer que as gambiarras estão funcionando e estão junto aos escombros. É uma gambiarra de escombros. Você pega aquilo que não funciona, ao invés de fazer uma casa, você pega lá vários blocos, vários pedaços de parede, pedaços de sei lá o que, pedaços de metal, pedaços de madeira e faz uma casa. Isso é muito triste, isso. Normalmente, pessoas que moram nesse tipo de situação, essa metáfora acabou me pegando agora, porque ela é de fato uma realidade. Então, a gente usa os escombros da sociedade, que são os restos, para fazer a nossa vida. A necessária aceitação da derrota, isso é um pouco... Bom, agora que eu comecei a fazer, ficou um pouco pesado isso aqui. Não era bem esse ângulo que eu queria dar, mas vou dar esse ângulo também. Então, você tem ali gambiarras, feitas através dos escombros, usando uma parte sociológica, você vai pensar em pessoas que estão sobrevivendo do jeito que podem. Mas, elas precisam aceitar a derrota? Agora eu vou contra a minha OCP. Nesse caso, não. Nesse caso, as gambiarras são dignas. O que eu quero dizer dessa frase é, quando você pensa que o pirário está de pé, em uma situação normal, não uma situação de carência, tá? Que se for usar uma situação de carência, essa frase vai ficar grosseíssima, grosseíssima. Mas, uma situação de normalidade, entre aspas, normalidade, de estabilidade, de um pouco maior, com mais recursos, com mais brilho. Existem estruturas, existem instituições, existem setores que fazem regulação, que fazem a gerência de certas estruturas sociais, ou você mesmo como uma pessoa. O que a gente faz como indivíduo na nossa psicologia? A gente nega as coisas, a gente tabela as coisas. A gente, sei lá, chega numa situação de frustração, a gente não dá conta, a gente busca uma justificativa, busca um escape. Joga pra tabela, joga pra escanteio. A gente, normalmente, não aceita as coisas, principalmente se a coisa é muito dolorosa. E aí, a gente faz o quê? A gente nega a realidade e faz uma gambiarra. É uma marra, é um jeitinho. Nem que seja num relacionamento, nem que seja num estudo, nem que seja na vida profissional, ou que seja na vida física mesmo. Teve uma gambiarra terrível que a gente faz cotidianamente e a gente não sabe o que está fazendo. A gente não cozinha direito hoje em dia. A gente come coisas compradas. A gente compra pizza, a gente compra... A gente compra alimentos processados, congelados, a gente compra porcaria com vários ingredientes que fazem mal pra saúde. Isso aí é uma gambiarra. E o escombro é o nosso comportamento. O escombro é a nossa estrutura mental de... Eu tô pondo culpa no cartório completamente. Quase não cozinha, só como porcaria. Eu sou um escombro. A pegada é... A gente tá usando a nossa fraqueza social, a nossa fraqueza psicológica, a nossa fraqueza emocional. Juntando com esse paradrapo, com silver tape, com um pedacinho de... Sei lá, nem lembro do nome disso aqui. Como é que é o nome disso aqui? Fita adesiva? Qual é o nome disso? Caralho, esqueci o nome disso. Minha memória é uma bosta. Esqueci o nome do negócio na minha mão. É... Enfim, acho que é feito alguma coisa. A gente fica usando esses negócios aqui. Ou prego, ou costura. É gambiarra. Quando eu tava falando de comida, e comida faz sentido, o nosso escombro de identidade, não que seja errado, não que seja melhor ou pior, mas a gente vive numa situação, eu pelo menos vivo, de decadência como indivíduo. Então, a gente faz gambiarras no nosso cotidiano. Por exemplo, em vez de jantar, comer lanche. Em vez de... Sei lá, preparar comida, comprar comida. Em vez de ir de transporte público... É bom, aí tem que ser transporte público, eu sou pobre. Mas quem pode ter um carro, faz uma gambiarra ali estranha, gasta uma grana pra ter um status. Por quê? Porque a gambiarra dele é pra ter alguma coisa que faça o ego dele existir. Que ele se sinta existente. Que ele se sinta uma pessoa... Sei lá... Com alguma posse, com alguma importância, com algum status. A gambiarra que ele vai fazer é comprar um carro, às vezes. Eu conheço pessoas assim. Enfim. A necessária aceitação da derrota... Isso dói, cara. É que se você não aceitar a derrota, você não constrói de novo. Se você continuar construindo nos escombros, você nunca vai fazer a limpeza do cenário, a limpeza do terreno. Tirar os detritos do terreno, jogar pro canto. Planar, aplanar o terreno e construir em cima. Fazer a sustentação, o pilar, a base. Se você tá construindo em cima de gambiarra, você não tá limpando. Você tá camuflando. Você tá... Sei lá... Varrendo pra debaixo do tapete. Empurrando com a barriga. É o que a gente chama, né? Então, quando a gente pensa... Eu tô pensando em instituição. Não só em seres individuais, na sua vida normal. A gente pode pensar, por exemplo, na educação. Quer ver a educação? Educação é um exemplo lindo disso. Educação é uma gambiarra infinita. O sistema de educação é um monte de gambiarra. Ele não abandona algumas coisas que tem que abandonar. Não reformula, porque ele tem uma espécie de... Ah, como é que é a palavra? Não lembro a palavra agora. É uma submissão. Ou um culto. Um culto pode ser. É uma espécie de dependência de certas coisas que estão ultrapassadas. Então, não renova. Então, você usa coisas ultrapassadas pra construir novos prédios. O que acontece é que os materiais estão fora do prazo de validade. Eles já passaram da validade. Se você constrói seus prédios com materiais em deterioração, o resultado é deteriorado. Então, você constrói um prédio cheio de problemas. Cheio de problemas. E o sistema de educação, pelo menos o atual, eles estão tentando repaginar com materiais que eles não conseguem inovar. Materiais que eles não conseguem criar de novo. Então, eles não conseguem limpar o terreno e reconstruir. O que vira uma gambiarra em escombros. Um prédio mal feito. Um improviso. Um puxadinho. E o que isso gera? Tudo de errado. Porque se você tá na gambiarra, tá tudo errado. Assim, gambiarra é legal. Eu gosto de gambiarra. Eu sou uma ótima pessoa com gambiarra. Faço altas gambiarras em várias coisas. Essa é a minha cadeira. Tem um monte de gambiarra. Porque eu não quero gastar dinheiro comprando uma nova. Mas... Até certo ponto, a gambiarra é útil. A gambiarra brilha. Depois, certo ponto, a gambiarra é estúpida. A gambiarra, ela... Tipo, quando você tem um motor. Um motor de carro. E digamos que ele seja muito bom. Ele consome pouca gasolina. Faz uma boa velocidade. Dura anos e anos. Se o motor já tá quebrado e você fica enfiando gambiarra nele, ele vai perder o rendimento. Vai consumir mais gasolina. Vai aumentar o risco de explosão. Sei lá o que. Então, ele torna o sistema frágil. Ele se torna um sistema que derrete. Que dissolve. Então, não que a gambiarra seja ruim. Mas depois que tá tão deteriorado o sistema, a gambiarra, ela não consegue... Ela faz o negócio continuar funcionando. Mas se ela se manter como gambiarra, ela tá causando um prejuízo em vez de um tipo de lucro. Já não tem mais lucro, sabe? O motor já não deveria estar daquele jeito. Você tá financiando a gambiarra. É um financiamento do ineficaz. É esse o ponto. Você tá gastando mais do que você gastaria se você tivesse um novo, se você reconstruísse do zero. Não funciona tão bem essa metáfora em motores. Funciona mais na parte psicológica. Na verdade. Então, quando você está numa situação emocional, por exemplo, digamos que você levou fora, o violento, em vez de você começar a pirar e começar a fazer coisas aleatórias e coisas idiotas, tipo dar em cima de outras pessoas, tá na hora de você curtir o luto, cara. De você ficar duas semanas em casa, mal, mal. Aceitar a derrota. Aceitar que você nunca vai ter chance com aquela pessoa. se reconstruir lentamente, reconstruir a sua estrutura com cicatrizes, com feridas, do jeito que der para reconstruir com os materiais que você tem, porque é o que você tem, mas não fazer gambiarra. Eu conheço tantas e tantas pessoas, principalmente na época da adolescência, dos 18 aos 25, que sofrem tanto psicologicamente porque não conseguem aceitar a derrota. As pessoas, elas ficam num ciclo de autofragilação, uma espécie de automutilação constante. É uma pessoa para outra pessoa. É um relacionamento para outro relacionamento. É uma frustração para outra frustração. Não tem nenhum tipo de cuidado consigo mesmo e com o outro, esmero, calma, entendeu? Então, é um processo de vício mesmo, um processo autodestrutivo. Cheio de gambiarra. A gambiarra é a pessoa aleatoriamente vagando por um universo de sentimentos, entendeu? Não aceitando a derrota. Eu sou relativamente bom em aceitar derrotas. Eu tenho dificuldade em efetivar projetos, porque eu não tenho material para efetivar projetos, ou seja, você precisa de recurso. O que você faz quando você não tem recurso? Aí a gambiarra é aceita, porque se você não tem recurso, você usa o que você tem. Se você não tem coisas que você deveriam, se você tivesse, facilitaria a sua vida, você trabalha com o que você tem em mãos. Isso se chama criatividade. Nada contra a criatividade. O ponto dessa CP não é a criatividade. O ponto dessa CP é quando a gambiarra tomou o lugar da inovação. Onde você está preso a uma corrente chamada estagnação. Você não sai do lugar. E você está efetivando as mesmas ações e cometendo os mesmos erros sobre o mesmo terreno baldio, sobre os mesmos escombros e construindo as mesmas coisas e elas caindo na sua cabeça. Porque elas desmoronam o tempo inteiro. Porque é gambiarra. Então, a necessária aceitação da derrota é você olhar, respirar, se acalmar. Reconstruir as ferramentas, reconstruir os recursos. Se você não tiver recurso, você não vai mais ambicionar aquilo que você não pode. Eu não ambiciono aquilo que eu não posso. Se eu não posso fazer alguma coisa, eu tenho que aceitar. É uma espécie de autoaceitação de... Em certo sentido, é um pouco patético, por fazer isso. Porque é uma espécie de... Sei lá... Aceitação da derrota mesmo. É patético. Patético. Não dá pra negar. Dói. Sim, tipo, é... É horrível. Então... Mas chega num ponto onde você vê que não tem como. É derrota e derrota. É saber perder. Quando eu falo do sistema de educação do país, ou de outros sistemas do país, o que eu quero dizer, na verdade, é uma coisa minha. É uma interpretação minha. O modo como a estrutura está feita, é uma estrutura decadente. Ela precisa ser renovada e ela precisa limpar a base. E ela limpar a base não quer dizer esquecer ou apagar a memória ou a história. Quer dizer, ela purificar essas coisas, pegar o que tem de bom, construir do zero, utilizando aquilo que ainda presta, as estruturas que ainda são úteis. Reciclar. A palavra é reciclar. Reciclar não significa perder a essência. Reciclar significa dar um tratamento, dar uma manutenção nas coisas. Gambiarra sem manutenção é suicídio. Gambiarra com manutenção é inovação. Então não é bem gambiarra. É uma coisa tão bem feita que substitui de maneira equivalente a novidade. O que seria novo, o que seria adequado. Então essa é a moral da história. Se não tiver recurso, se não tiver como captar recurso, se não tiver cenário para as coisas, a derrota é onde você vai morar. Mas se tiver cenário, se tiver como você, sei lá, dar balão, construir, buscar, e sempre tem uma persistência, sempre tem um jeito, sempre tem um como andar para frente, sempre tem um modo de você não ignorar e dar um jeito, sabe? Mas não um jeito de qualquer jeito, um jeito de verdade, um jeito funcional, um jeito estruturado. Que você saiba que vai funcionar e que vai durar anos. Um bom motor de carro, não um motor que está totalmente fodido. Desculpa a palavra. Então, essa é a moral da história e essa é a moral da SCP. Não é fácil. Exige muito esforço. Exige muita capacidade de lidar com frustração. Exige muita capacidade de perseverança, de criatividade, estratégia para você conseguir inovar. Conseguir construir coisas novas. E limpar, reciclar coisas velhas. Tem que reciclar coisas velhas, restaurar, restaurar coisas essenciais. Tem que restaurar coisas essenciais, para que elas não sejam parte dos escombros. Porque os escombros não é lixo. Os escombros é matéria-prima. Só que você tem que tomar cuidado com a palavra gambiarra. Ou como a gambiarra é utilizada, e não o que ela é. Como ela é. Se você conseguir utilizar ela junto aos escombros, de maneira a remodelar, a restaurar, perfeito. Perfeito. E aí não é necessário a aceitação da derrota, porque isso aí é o caminho da vitória. Entre aspas. É o caminho da superação. Então, mas... Todo o caminho da superação parte de uma consciência da situação. Consciência da situação é diagnóstico. Diagnóstico é a aceitação do contexto. Aceitação do contexto é a aceitação da derrota. Saber perder, para remodelar e reconstruir. Tendo recursos, e tendo perseverança, tendo resiliência. E botando para frente, indo para frente, caminhando para frente. Não mais ignorando, não mais jogando para debaixo do tapete. Ou empurrando com a barriga. Mas é isso. Dentre gambiarras em escombros, reciclo os escombros, restaure, remodele, atualize. Faça com que eles sejam ferramentas ou recursos, para que você, ao aceitar a derrota, reconstrua o futuro. E transforme as coisas. Então, essa é uma OCP que tinha uma premissa negativa, mas que ela tem um viés positivo, um discurso positivo, um horizonte positivo. Como eu falei, em sociedade, na parte material, ela é brutal. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima OCP. Com temas difíceis, com frases difíceis e difíceis de lidar, porque isso aqui é difícil de lidar. Bom, é isso aí. Falou, pessoas. Até mais.